Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Bom, hoje eu estou fazendo um vídeo aqui, é um vídeo de interesse pessoal que mexe com eletrônica de bancada, rubistas de eletrônica, ou alguns que pretendem entrar nesse ramo e mostrar aqui uma dica interessante de aquisição para vocês. No caso aqui, essa é uma fonte assimétrica, uma fonte assimétrica que nós recebemos ontem, recebemos 11, dia 26 de março e não é um unboxing porque eu já abri a fonte, abri ela ontem, aqui está até a caixa aqui. Ela saiu de um preço muito legal, saiu de um preço para vocês aonde que eu comprei, caso alguém se interesse também em comprar, porque várias pessoas às vezes perguntam, Luciano, qual que é a fonte assimétrica que você utiliza para manutenção dos notebooks, desktops? Infelizmente, para a gente comprar aqui no Brasil, sempre é tudo mais caro, sempre é tudo, o dobro, o triplo, o quádruplo, então esse vídeo é para você que está precisando de uma fonte assimétrica, só que não quer gastar muito, não quer investir muito para iniciar aí os seus trabalhos de eletrônica, tá bom? Bom, então deixa eu mostrar aqui para vocês o site, vamos lá. pessoal, eu comprei a fonte por aqui, é o site banggood, banggood.com, vocês podem ver, ela está R$ 199,47 essa fonte, aqui o frete, vocês vão pagar, aqui o frete não, R$ 10,00 envio para o Brasil, aí aproximadamente, talvez varie um pouquinho de acordo com o local que você mora, eu moro em São Paulo, ficou aqui R$ 10,35, acredito que praticamente em qualquer lugar do Brasil não vai ter tanta variação, informação aí, acho. Então, é uma fonte de 30 volts e ela fornece até 10 amperes, tá bom? Hoje a fonte que eu uso aqui nas minhas manutenções é uma fonte da Instrotherm de 30 volts, só que ela só pode só drenar dela 5 amperes, já essa daqui dá para drenar até 10 amperes, ok? Então, não me parece ser uma fonte muito robusta, muito forte, só que está um preço bem acessível, né? Então, esse foi um dos motivos pela qual eu comprei essa fonte, vou ser bem sincero, eu comprei pelo preço, porque eu até que acabei comparando, o preço está aqui no Brasil e o preço que está aqui na banggood, né? Comprando aqui, no caso da China, aqui não, enviar de CN aqui na China, vou mostrar para vocês aqui, vamos descer um pouquinho, aqui algumas especificações dela, 0,30 volts, corrente máxima até 10 amperes, eficiência 85%, por cento, ok? Aqui algumas fotos dela, né? Tem um fã também aqui atrás para remover o calor que é gerado internamente, ela é bem compacta, viu? Bem compacta, ó, fonte long way, bom, pessoal, olha só, se você for comprar no mercado livre, vou mostrar para vocês, ó, quanto que ela está no mercado livre, ó, ó, aqui, ó, é a mesma fonte, ó, 549, 589, 589, 557, 659, então assim, vamos colocar um preço médio de 600 reais, você vai pagar um terço comprando fora, Ah, Luciano, mas demora demais, ó, no meu caso, é o seguinte, eu comprei essa fonte no dia, eu paguei no dia, com boleto, no dia 25 de fevereiro, reconheceu dia 26 de fevereiro, e ela chegou para mim ontem, dia 26 de março, como em fevereiro a gente teve 28 dias, né? Então acabou levando aí 28 dias para receber aqui na minha loja, tá bom? Então, 28 dias, né? Tem coisas que às vezes a gente compra, leva um pouco mais, né? 45, 50, 60 dias, tá? Essa daqui veio bem rápido, levou no total aí de 28 dias, tá? Então se você puder esperar, né? Em torno de um mês, às vezes um pouco mais também, acho que é bem interessante, ela não foi taxada nem nada, né? E aí você vai pagar um 9,9 mais 10 reais de frete, né? Então, total aí de 210 reais, ao invés de pagar 600 aqui no mercado livre, eu acho que é um preço bem acessível, né? Bom, deixa eu abrir aqui, mostrar para vocês, ela aqui. Então, pessoal, vamos lá. Bom, ela veio aqui, tá vendo? Desse jeito, nessa caixinha aqui, é uma caixinha bem simples, ó. Tem a ver, desse jeito, nessa caixinha bem simples, 26 de 2 de 2019, a data que ela foi embalada. Ok. Não vem muito mais ao caso isso. Ah, outra coisa, tem uma, que é um pequeno manual, a dela. Ok, vamos lá. Na hora de comprar, vocês podem escolher, se vocês querem o cabo, né? Tem padrão europeu, padrão americano, eu pedi o padrão americano, mas acabaram mandando o padrão europeu, não, mas tranquilo, se é de menos, a gente usa outro cabo. Então, vem esse cabo, ela não veio às pontas de prova, tá? Não veio às pontas de prova, o único cabo que vem é esse cabo de alimentação, tá? Bom, aqui atrás, eu tenho uma chavinha, 110-220. Aqui tem um fã, parece ser um fã de, acho que 2 polegadas, para remover o ar quente, que é gerado internamente. Então, aqui eu vou colocar para 110, que é a nossa extensão aqui. Bom, vamos ligar com o cabo que a gente já tem aqui. Ok. Bom, pessoal, então, vamos ligar aqui, tem um botão aqui que desliga. Tá vendo aqui o LED vermelho aqui aceso? Aqui é o seletor aqui da corrente, e aqui é o seletor de tensão, tá? Se eu mover aqui, ó, o de tensão, ele não vai, tá vendo? O display permanece parado, tá? Não mostra nada. Então, no momento que parar aqui esse vermelho, tá? Que ele apagar, aqui, ó, vou mexer um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, pronto. Habilitou o verde, agora eu já posso mexer na tensão. Tá? Então, eu posso vir aqui, ó. Vou falar um, dois, ponto cinco. Bom, vocês podem ver que esse display aqui, tanto para tensão e para corrente, ele só tem uma casa decimal. Quando a gente fala casa decimal, são os dígitos depois da vírgula, né? Então, tem só uma casa decimal. Para a gente que trabalha com notebook, tranquilo, não tem nenhum problema. Quem vai comprar para usar para celular, eu acho até mais interessante uma fonte com duas casas decimais. Porque dependendo, você vai precisar, às vezes, ver consumos bem baixos de corrente, né? Então, duas casas decimais seria mais interessante, no caso, quem mexe com o celular, tá? Claro que até mesmo para quem mexe com o notebook, quanto mais casas decimais, a hora é precisão, né? Mas aqui você já vai te atender também. Bom, então... E aí, aqui eu vou até... Então, 30 volts, né? Ó, chegou até 32, ó. Voltando agora. Vamos comparar aqui a... A tensão que mostra aqui, vamos comparar aqui com... Com o fluke que é bem preciso, para a gente ver o que ele mostra. Claro que aqui é uma medição sem uma carga, né? Mas só para a gente comparar a precisão aqui do nosso display. Vamos ver. Aqui, tá bom. Vamos ver, gente. Ó, escala de tensão. E aí, olha, 23.8, né? 23.8, 21. Que aqui eu tenho duas casas decimais. 22.7, 22.66. 21.9, 21.89. Ah, tá legal, né? Claro que todo instrumento tem ali, se eu desvio padrão, eu tenho um percentual ali para mais ou menos de precisão. 16.7, 16.7. Vamos, sei lá, chegar a 5 volts aqui. 6.5, 6.5. 6.0, 6.0. É, né? Tá acompanhando bem aqui a tensão que tá mostrando no fluke. Pessoal, ainda mais quem não utilizou uma fonte assimétrica e for adquirir uma, é muito importante quando você for utilizar a fonte assimétrica, no caso, tanto para alimentar algum aparelho ou para tentar fazer algum diagnóstico no circuito em si, né? É muito importante você deixar esse potenciômetro aqui da corrente praticamente todo fechado, né? Quase todo fechado. E depois você vai abrindo ele para permitir que seja drenado uma corrente maior, tá? Então, a gente aconselha sempre vocês deixarem... Vem tudo para o sentido aqui anti-horário, né? Aí depois, ó, lembrando, né? Apagou a luz vermelha, ó, um pouquinho. Apagou. Liberou a verde. Ajusta quantos que você quer. Ah, eu vou mexer no notebook. Eu quero colocar 2.5 volts para analisar no circuito. Aqui no caso, ó, mexer um pouquinho, ó, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó, os cabinhos aqui. No caso, não veio. Se alguém comprar e vier, até me fala se no meu veio, mas o meu não veio, tá? Vamos ver aqui, ó. Você viu? 3.91 amperes já, né? Deixa eu... Ó, diminuiu, tá vendo? Não, tô diminuindo. Então, ele vai trabalhar com o notebook, coloca uma corrente aí de 1 ampere, 1,5 ampere e vai, né? E vai testando. Luciano, a fonte é boa? Gente, sinceramente, não sei, tá? Não sei. Não encontrei nenhum documento que tenha o Schematics dela. Depois, qualquer hora, eu posso até fazer um outro vídeo abrindo a fonte vai dar uma olhada nos componentes, mas não posso dizer se é um produto bom ou um produto ruim. Sinceramente, né? A gente tem muito poucos dados pra poder falar alguma coisa. Realmente, tô só mostrando, né? Que acabou de chegar. E vou começar a usar ela dia a dia pra ver como que é o desempenho dela, né? Funciona direitinho. Mas, pelo preço, né? R$200,00, realmente aí pode já ser interessante quem não dispõe no momento de muito dinheiro, mas precisa ter uma fonte simétrica, porque, pessoal, se você quer trabalhar no ramo de eletrônica, não tem como você não ter uma fonte simétrica, tá? Ela é simplesmente essencial, tá? Ah, não é uma coisa igual aqui, ó, aqui atrás no vídeo dá pra vocês ver, né? Eu tô aqui com um frequencímetro. O frequencímetro usa de vez em quando, sabe? Uma fonte simétrica, ela vai ser usada todo dia, então você tem que ter uma fonte simétrica. ela vai ser tão importante quanto o ferro de solda, Então, é necessário. Por isso que eu achei importante fazer esse vídeo, justamente, pensando nas pessoas que não dispõem de muito dinheiro, olham aqui no Brasil e falam, poxa, mas eu vou gastar 600, tem fontes aí de mais de mil reais, então, a pessoa até tem interesse em começar, né? Porque, uma coisa, a gente fala só de teoria, ou outra coisa, a gente junta a teoria com a prática, aí que realmente as coisas ficam interessantes, o trabalho fica mais divertido e você realmente começa a entender na vida real como as coisas estão acontecendo, né? Então, esse é o motivo do vídeo, para ajudar as pessoas que querem aí um produto mais em conta para começar os seus trabalhos ou também quem já já tem uma fonte assimétrica e queira adquirir uma outra, acho que o preço é bem interessante. Bom, comparando, aqui na loja eu tenho, bom, com essa daqui agora a gente tem quatro fontes simétricas, contando quais aqui agora, quatro fontes simétricas. Nessa bancada que eu estou aqui agora, eu tenho essa Instruterne aqui, de 30 volts se compara, deixa eu mostrar para vocês e comparar, porque ela é bem compacta, É bem compacta. Ó, se eu colocar ela perto da Instruterne, vou mostrar para vocês. Bom, se eu colocar ela perto da Instruterne, vocês não veem a diferença de tamanho? Deixa eu ver se eu só percebi. Peso, tudo, as dimensões são bem diferentes, ok? Ó, deixa eu tirar aqui essa bagunça. Olha aqui, gente, ó, tá ali aqui em cima para vocês verem, ó. ó, 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 ela é bem menorzinha, né? Bom, é isso aí, pessoal, espero que esse vídeo possa ajudar, tá, espero que seja o último para você que quer adquirir uma fonte assimétrica, só que não, não quer gastar muito ou não pode gastar muito, então, né, R$200,00 aí eu acho que é um preço bem mais convidativo, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.